O Aba Xisto fez uma baita surpresa te dando esse vestido, sabia? Ele ainda sente muita falta da mamãe. Ah, eu acho que ele também quer que você case com o papai. Doutor Xisto, esqueci de fazer uma gentileza comigo, ok? Eu fiquei muito feliz, muito honrada de ter usado um vestido tão lindo que foi da mãe de vocês. Agora chega de fantasia e vamos dormir. Boa noite, Cinderela. É tão bom faz de conta, né, Madalena? Das coisas que a gente gosta, das coisas que a gente quer. É verdade, Marisela. É bom sonhar também. Olha, eu vou fazer um grande esforço pra sonhar, que foi a Madalena que ficou noiva do nosso pai. E que a Bruna Bruxa foi pra bem longe daqui. Pegou a vassoura e saiu da nossa vida. Tá. Já vi que vocês vão ter sonhos incríveis essa noite, né? Tudo bem, vocês podem sonhar, mas vocês não se esqueçam de que a realidade é bem diferente. Tá? Agora vamos lá. Boa noite. Toma com os anjos. Toma seu chá, seu Pepe. E isso é pro senhor ficar calminho, calminho. Ah. Tá? Isso aqui, o que é? Esse é açúcar, pra mexer. Ah, sim. Olha que chá, vou ficar calminho com isso aqui. Só posso ficar calminho com um chá de sumiço. Daquela amagreçada da Bruna, isso sim. O senhor também não gosta dela? Eu sabia, o senhor tem cara de quem conhece as pessoas. Meu filho tá cego, não enxerga nada. Tentei abrir os olhos dele, não adiantou nada, viu? Agora entreguei a Deus. Ele não vai me faltar, viu? Não, não. Tenho certeza que vai acontecer alguma coisa, que esse casamento vai pro brejo. Sabe o que eu também acho? Agora, a dona Madalena ficou linda naquele vestido branco da Débora. Eu tenho certeza que o doutor Álvaro já vem achou. Para de ficar enredando, Quitéria. O doutor Álvaro acabou de ficar nojo da moça. Catulo, pelo amor de Deus, ela tá certa. Ela tá certíssima. Catulo, eu queria a Madalena pra se casar com o meu Álvaro. Ah, essa Bruna aí, essa magricela, metida a ceba, tudo assim. Pelo amor de Deus. E tem mais. Ela não gosta das minhas crianças. Não gosta. Não gosta, a senhora já percebeu. Não gosta das minhas crianças. Bom, desculpa, não vou tomar mais chá, que eu tô... Tudo bem. Eu vou procurar o Álvaro, que eu tô morrendo de cansado. Meu sapato aperta, tô com a cabeça assim. E essa bruxa aí deve tá enredada ele em alguma teia, hein? Eu vou procurar o Álvaro. Tá de cima, obrigado. Dá pra botar. Obrigado, olha aí. Cinco latas. Cinco litros do Macau, hein? Tá legal. Você não tinha nada que fazer isso. Você não tinha nada que ficar falando da história do Álvaro com a Madalena. Ué? Bota tanta esperança na cabeça do Pepe. Mas por um acaso eu disse alguma mentira? Agora, o doutor Álvaro ficou balançado com a dona Madalena, dançando com ela. E eu acho que o doutor tá morto de ciúmes. Eu só não entendi essa história da dona Madalena não ter descido com o vestido vermelho que ela tanto queria, doutor X, deu pra ela. Não entendi. É, eu acho que o doutor acabou caindo em si, não é? Se não, ele deve ter ficado com medo de comentários maliciosos. Você sabe como é que é o povo, não é? E eu não acho nada disso. Sabe o que eu acho? Que isso foi coisa da Bruna. Mas o feitiço acabou caindo contra o feiticeiro. Você não acha que ela ficou muito mais linda naquele vestido branco, dançando com o Álvaro? Eu tenho certeza que ele também acha isso. Madalena. Madalena, eu queria tanto te ver. Eu já ia descer as meninas já. Não, 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 não desce ainda. Não desce. Nós precisamos conversar. Vamos conversar amanhã. Agora. Agora. Tem que ser agora. Eu... A noite toda eu queria falar com você. Eu não posso mais esperar. Álvaro. Para, por favor. Eu sei que você quer. Por favor. Eu sei que você também quer, Madalena. Para, por favor. Eu sinto isso. A noite toda eu queria te ver. Não me perdi para esperar mais. E vou achar no toque do destino O brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sim Pois sim Pois sim Pois sim